Você não consegue orar, você não consegue tirar um tempo para Deus, você não consegue mais nem ler a Bíblia. É, eu quero conversar contigo. Sabemos que existem batalhas espirituais e o maior interessado de tudo isso, para você não sentir vontade de buscar mais a Deus, de ter intimidade com Ele, é o próprio inimigo. O inimigo não quer que você tenha intimidade com Deus. O inimigo não quer que você busque a Deus constantemente. O inimigo não quer que você se alimente da palavra de Deus. Então, se tem alguém feliz em tudo isso que está acontecendo, sinceramente, preciso te contar, é o próprio diabo. Ele quer que você viva exatamente como que você está vivendo. É muito difícil, sim, ter uma vida constante em oração. Não é fácil, porque, na verdade, não damos importância como realmente éramos para dar. Nós acordamos, nós fazemos tudo em 24 horas no dia. E o tempo vai passando muito rápido, quando você vê, já anoiteceu, você está super cansado. E a oração que você dá para Deus é aquela. Antes de dormir, e olhe lá. Porque, às vezes, oramos até deitado, por não sentirmos disposição de nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Estamos acostumados a dar o que resta, a sobra do tempo. E eu quero te dizer que nós precisamos nos levantar diante dessa situação. Eu preciso te dizer que a busca em Deus, a constante oração, a busca por intimidade com o nosso Deus, do conhecimento da palavra, é tudo o que nós precisamos. Mas por que vem esse desânimo? Porque é assim. Se você for esperar, orar, buscar a Deus, quando sentir vontade, sinto muito lhe dizer, mas essa vontade não chegará. Tem pessoas que vão para uma academia, vão fazer algo na vida, porque sim, sentem vontade e gostam. Mas tem outras pessoas que, para ir a uma academia, é necessário que ela passe por um problema de saúde. Que ela passe por um médico. E esse médico diga para ela, você precisa ir para a academia. É questão de saúde. E aí, então, mesmo sem sentir, aquela pessoa começa a ir para a academia. Forçadamente, todos os dias. Chegará um certo momento que aquela pessoa se sentirá tão bem, vai ver que a saúde em si está tão boa. Não está mais sentindo aquelas dores, aqueles problemas diários, aquele mal-estar, por conta da academia que está indo. E aí, então, aquela sensação de satisfação, de alívio, é tão boa que aquela pessoa começa a ir para a academia com vontade. Aí, quando ela viu que aquilo fez bem, ela começou a se motivar, ir para a academia. E começou a criar um hábito. E aquilo que era ruim, já não era mais ruim. Aquilo que era forçado, já não era mais forçado. Então, do mesmo jeito, é a oração e a busca em Deus. Você tem que ir mesmo sem sentir. Você precisa orar. Você precisa ter um momento com Deus, mesmo sem sentir. A tua saúde espiritual. E aí, então, quando tu começar a ter essa busca constante em Deus, Você vai sentir algo tão diferente em sua vida, que vai ser uma satisfação tão maravilhosa, Que você, todos os dias, vai viver nessa dependência de ter que orar, de ter que buscar a Deus, De querer ser mais íntimo, porque vai te trazer um bem tão maravilhoso. Vai te trazer algo tão incrível. Você vai dizer, nossa, como eu perdi tanto tempo. Porque quando buscamos a presença de Deus, quando sentimos a presença de Deus, Quando temos intimidade com Deus, isso nos faz bem. Para a alma, para a mente, para o corpo. Quando você estiver em constante oração, vai ser uma satisfação tão maravilhosa, Que você não conseguirá mais passar um dia sem falar com Deus. Você não vai conseguir mais passar um dia sem ler a Bíblia. Entenda, é constante. Vá, mesmo sem sentir, que tudo vai ser diferente depois. Ore. Você precisa orar. Você precisa ter intimidade com Cristo. Você precisa buscá-lo todos os dias. Somos dependentes dessa presença. Você precisa ter intimidade com Cristo.